Oi gente, mais um tour aqui nas lojas americanas pra vocês! E olha, tem pratos de R$ 8,49 por R$ 4,99 pessoal! Chegou panelas, eletros, utilidades domésticas com desconto. Vou mostrar a loja toda. Copos de R$ 20,99 por R$ 9,99. E aí tem pratos com desconto, copos, tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Eu quero agradecer aos inscritos, a vocês que vêm, que comentam, que deixam curtidas e que compartilham meus vídeos. Sejam bem-vindos! Pessoal, aqui as formas eram R$ 13,99 e hoje está R$ 10,99. E as de suflê, R$ 9,99. Fique ligadinho pra mais dicas! Pessoal, se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative aqui em cima o sininho pra receber o próximo. E se gostar, clique aí no like. Deixando seu gostei, o YouTube recomenda meu vídeo pra mais pessoas. Tigelinhas de R$ 19,99 por R$ 9,99. É de vidro da Nadir. Tem bule, tem garrafas. Olha, gente, que bacana! Tem uma variedade de R$ 69,99. E essas da Lior, R$ 49,99. Minigarrafas térmicas, a partir de R$ 36,99. Conserva frio e quente. E os bolhos, R$ 39,99. E pra você que gosta de ver esse tipo de vídeo, aqui no canal também tem tour nas lojas de imóveis. Olha, gente, garrafas de R$ 24,99. Também compartilha o cama, mesa e banho. Bule com infusor, R$ 54,99. Aqui é de R$ 27,99 por R$ 19,99 as assadeiras marineques. Olha, pessoal, que bacana! Fique ligadinha aí pra mais dicas. Se gostar, deixa aquela curtida pra gente. Compartilhe com uma amiga, uma vizinha. E fico muito feliz pela sua ajuda. Aparelho de jantar de R$ 119,99 por R$ 79,99. E aí tem pratos avulsos também. Hoje na loja tem pratos até de R$ 4,99 que eu mostrei pra vocês. Pots 3 por R$ 14,99 vai no micro-ondas. Tem necessaire, tem marmita, tem de tudo um pouco. E pra você que quer ver esse vídeo atualizado, a gente atualiza sempre aqui os preços, tá, pessoal? Também compartilhamos americanas online. E também fazemos vídeos direto da loja. 4 tigelinhas. Olha, vai no micro-ondas, lava-louça, freezer e refrigerador. R$ 18,99. Tem de R$ 20,99. Muita coisa bacana aqui. Meus amores, olha, R$ 2,00 por R$ 7,00. Pra você que gosta de potes, esse é o corredor, pessoal. Sempre a gente faz tour nas lojas americanas. Tem dia que tem roupa na promoção, smartphone, TV. Fique ligadinho. Faqueira a partir de R$ 29,99. Outensílios, olha, a partir de R$ 8,49. Tem as formas de silicone, descanso de panela. R$ 6,99. Olha, pessoal, por mim é pra gelo com meia, R$ 14,99. Tem as colchas de R$ 9,99. Muita coisa bacana. Peneirinho a partir de R$ 4,99. Aqui é o conjunto de espátulas, R$ 14,99. Aqui é as bols e os copos. Dá pra fazer aquele joguinho, pessoal. Aqui, ó, três bols com tampa pra salada pipoca, R$ 30,99. Aqui são quatro potes por R$ 5,99. E a gente tá vendo aqui, pessoal, as panelas. Olha, pessoal, o jogo de panela R$ 179,99. Cinco peças. Cabos e alças antitérmicos são antiaderentes. E aqui de dez peças, R$ 2,99,99. Era R$ 369,00. Olha, abaixei um pouquinho. Tem vários jogos aí de R$ 179,00. Formas pra fazer aquele bolo, pizza. Olha, pessoal, tem de tudo aqui. Quero agradecer a vocês que vêm, que comentam, que deixam curtidas. Muito obrigada. Tem a panela de pressão de R$ 44,99. E assim, ó, R$ 99,99, com a tampa decorada. Já comenta de qual cidade vocês nos assistem. É tão bom saber de onde que vocês nos acompanham. O que vocês estão pesquisando. Assim eu gravo para o próximo, pessoal. Olha, panelas de R$ 119,99, que era R$ 159,99. Então, baixou um pouquinho o preço. E aí você pode compartilhar aí com as suas amigas que estão pesquisando. O que é o mais barato. E vou ficar muito feliz em poder ajudar. Olha, pessoal. E a Vancouver de R$ 259,99 por R$ 199,99. Jogos de panelas de R$ 349,99 por R$ 299,99, pessoal. Sete peças Tramonchina Turin. É isso mesmo, gente. Amaciante de R$ 259,99 por R$ 19,99, pessoal. Aqui é o refil de R$ 13,99 por R$ 11,99. Sabão em líquido. Tem amaciante de R$ 16,99. E os de R$ 9,99. Tem até mais barato, pessoal. Olha esses. R$ 8,99. Pra você que gosta de ver vídeos de tour pelas lojas, pesquisa de preços, ative o sininho aqui em cima, pra que sempre que eu lançar um vídeo, apresente aí na sua página. E na hora que você clicar no gostei, se apareceu o botão Raypar, clique, gente. Você vai ajudar o YouTube a espalhar os meus vídeos pra mais pessoas. Pra quem não me conhece, eu sou rutinha de tudo um pouco. Eu já compartilho aqui há quase seis anos pesquisa de preços. E aí vocês vão acompanhando. E a gente tem muito seguidor que acompanha a Black Friday aqui com a gente. Acompanhar antes os preços e depois. Durante a Black. Aqui a limpeza pesada R$ 3,99. Tem vários produtinhos pra limpar banheiro, cozinha. Ó, tem os spencer. Pra você que tá fazendo enxoval, é bacana acompanhar o canal, porque você sempre vai ver lojas diferentes. Lojas de móveis, enxoval, cama, mesa e banho. E muito mais por aqui. Pano de copa R$ 4,99. Tem esses da camisa. Tem outros modelos também, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês pano de copa, que é uma sugestão de uma seguidora. Eu compartilhei no vídeo da Havan, que ela pediu, que ela tá pesquisando preços. E compartilhei pano de copa também no vídeo aqui no canal das Pernambucanas. Tem o do Carrefour. Esses é 3x10. E aí, pra quem tá pesquisando preços, a gente compartilhou aí nessas lojas. E se algum momento do vídeo ele te ajudou, foi útil, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal. Assim, o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. E pra vocês também. E eu fico muito feliz pela ajuda. Aparelho de jantar R$ 34,99 pratos e copos. E a garrafa térmica R$ 49,99 da Lior. E aí eu vou mostrando aqui pra vocês. pano multiluso a partir de R$ 7,49. Pra você que tá pensando aí na limpeza. Agora no final de semana, durante a semana. Corredor R$ 12,99. E aí tem de tudo um pouco por aqui de utilidades domésticas. Tudo pra você e sua casa, pessoal. Três potes herméticos R$ 29,99. E aí tem assim, ó. Esses pra tempera e tem os maiores. São empilháveis. E com tripla vedação. Tem caixa organizadora pra geladeira. Escorredor. Tem de tudo um pouco. Pessoal, pra você que gosta de ver vídeos assim, segue a gente aqui todos os dias. Que tem tour pelas lojas. E também no nosso Instagram do canal. Que é o arroba rutinha de tudo um pouco. Posto meu dia a dia, torno braz e muito mais. Tem as cestinhas aí, organizadoras a partir de R$ 5,99. Muita coisa bacana. Tem as toalhas aqui de rosto a partir de R$ 7,99. De banho eu vi aqui uma variedade. Tem essas aqui. Tem até mais baratas. Olha, R$ 7,99. Banho R$ 12,99. Tem bastante enxoval nas lojas americanas. Essa é aqui em São Paulo. Coxa de R$ 39,99. Tem mantinhas de R$ 34,99. E assim vai. Lembrando, gente, que se na sua cidade tem aquelas lojas americanas bem pequenininhas, dá uma olhadinha na online que tem de tudo. Edredão dupla face. Olha, pessoal. Eu geralmente venho nas lojas americanas aqui. Ou no centro de São Paulo. Ou aqui na do Interlagos. Aqui tem canecão, frigideiras. Panelas a bolsas da Tramontina, Brinox. Eu vi de R$ 49,99. Frigideira tem uma variedade. Até de R$ 19,99. E aí E aí Tchau, tchau. Gente, tem copos de R$27,99 por R$9,99 aqui também, ó. E hoje tem muita coisa remarcada. Tchau, tchau. E é isso que eu pude mostrar pra vocês, espero que tenham gostado. Agradeço a você que curtiu meu vídeo, que compartilhou, que comentou, que mandou aí no seu grupo de amigos. Agradeço a você que compartilhei com seus vizinhos e familiares. Beijo, pessoal. Daqui a pouquinho vai ter outro tour. E até a próxima. Tchau, tchau.